o Fabiano de Sumaré boa noite Chico Fabiano de Sumaré São Paulo um beijo de Chico gostaria que você tivesse uma dúvida para mim eu queria saber porque as pessoas insistem na modalidade de fazer compra de moto carro casa é no consórcio será que é por causa da educação financeira ou é por causa da que eu acho assim por causa da propaganda que é muito agressiva Fabiano entregador de ração com a moto xinerais SHI S e eu vou dizer o Fabiano ele compra todas as motos dele se não a vista eu acho que a vista que ele compra as motos dele o Fabiano ele é um empresário um pequeno empresário ele tem uma uma empresa de ração de pets né ele tem um pet shop e ele vende ração a granel e ele ele entrega essas rações na moto então ele já teve uma moto elétrica que ele comprou com o meu irmão Ricardo o papo na moto ele teve outra moto ele comprou uma moto elétrica aí foi para uma moto a combustão voltou para uma moto elétrica ele está no SH E S da Shinerai e está fazendo as entregas e o Fabiano sempre comprando comprando suas motos à vista é Fabiano é o seguinte é um misto de coisas é falta de educação financeira as pessoas elas não sabem fazer contas elas um povo que não tem informação ele é facilmente facilmente manipulado então é manipulado seja pela publicidade e seja pela lábia a conversa fácil de que é o consórcio a forma mais fácil de você adquirir o bem então as pessoas quando elas não têm conhecimento elas simplesmente ignoram o óbvio e o óbvio é eu eu leio o absurdo de algumas pessoas de dizer assim ah eu não tenho eu não tenho a disciplina de juntar o dinheiro então eu prefiro pagar o boleto do consórcio aí o meu Deus do céu velho a pessoa ela tá se ela tá ela mesmo tá dizendo que ela é estúpida que ela não tem capacidade dela mesma pegar o dinheiro juntar então ela prefere pagar um boleto ela prefere visualizar um boleto perdendo dinheiro ou seja o consórcio nada mais é do que você dar dinheiro para uma empresa guardar o seu dinheiro e a empresa lucra com o seu dinheiro ela recebe o os dividendos né os rendimentos na realidade com o seu dinheiro você não recebe nada você só paga para empresa guardar seu dinheiro e não ganha nada não tem rendimento enquanto você poderia você mesmo que você botasse um alarmezinho no seu celular sabe todo celular não tem agenda não tem um alarme recorrente vou dar uma dica você que tem um celular e agora você toca aqui ó você toca nessa parte de cima de tem você toca aqui ó e vai abrir o alarme tá vendo alarme você vai botar um alarme recorrente ou você vai botar na agenda alarme não porque todo vai bater todo dia né mas você vai na agenda todo celular tem agenda você vai lá na agenda você bota todo dia 5 do mês e depositar o dinheiro na conta x pronto é o teu boletão vai acender vai bater um somzinho lá depositar x no na conta na conta de investimento de aplicação pronto é o teu boletão você não precisa fazer um consórcio para isso então primeiro é a é a mente fraca do brasileiro de acreditar numa mentira que o consórcio a forma mais fácil de você adquirir um bem e não é se você não tiver dinheiro para sustentar o consórcio você não recebe o dinheiro você falou o consórcio me devolve dinheiro aí porque eu não tenho dinheiro ele vai dizer negativo dinheiro vai ficar preso até o fim do grupo quando é o fim do grupo daqui a cinco anos seis anos oito anos sei lá depende de quanto você fez o consórcio seu dinheiro fica preso você não recebe de volta acabou então você pode ficar sem emprego você pode ficar sem dinheiro você pode precisar pagar outras coisas pode surgir uma um problema na tua vida ou uma outra uma aquisição boa né e aí você pode pegar esse dinheiro que você botava todo mês no consórcio e botar em outra situação ou se salvar muita coisa pode acontecer em cinco anos que você não prevê e o consórcio ele não vai lhe dar oportunidade de você pegar o dinheiro de volta se você fizer uma aplicação dependendo da aplicação você pode tirar o dinheiro na hora que você quiser depende da aplicação e hoje aplicação você pega um celular aqui ó esses fintechs inclusive aqui na descrição tem três fintechs mercado pago banco inter e nubank só baixar os aplicativos eu não ganho nada com isso tá só indicação mesmo você vai lá e faz sua conta de aplicação uma conta de rendimento qualquer tá e o consórcio tem gente que simplesmente não faz conta não percebe que o consórcio você não tem rendimento nenhum então sim é a força do marketing mas principalmente a força da ignorância das pessoas da falta de interesse em buscar informação tem gente que ainda briga dizendo que eu não sei de nada que eu estou impedindo da pessoa alcançar o bem e os absurdos do consórcio é que você nem pega o bem é você paga preço futuro porque você não sabe quantas vezes essa moto vai aumentar então é um misto de cada coisa sabe muito bem e Fabiano um beijo para você e oi 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 é